Olá, pessoal. Eu sou a professora Liamar Maria dos Anjos, do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Tocantins. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a endogamia. Qual a importância da endogamia dentro do curso de genética e dentro dos programas de melhoramento genético? Então, endogamia. Vamos lá, pessoal. Então, o que é a endogamia? Então, é o cruzamento entre indivíduos aparentados, né? Resultando no aumento da homozigose na progênia. Então, cada vez mais ele vai aumentando essa homozigose. E isso, né? Em alguns casos, não é bom, né? Não é benéfico. Então, a endogamia, ela conduz frequentemente a uma perda de vigor, né? E outras manifestações de degeneração. Então, isso pode acontecer em plantas e em animais. Então, em plantas, que é o nosso caso, né? Do curso de Agronomia, gerações de autofecundação, aparece um grande número de tipos letais e subvitais. Então, plantas que podem sofrer mutações, plantas que podem ficar muito pequenininhas, plantas que podem vir a morrer, tá? Então, as linhagens que sobrevivem apresentam a diminuição do tamanho e no vigor. Então, ela reduz o seu tamanho e o seu vigor e precisam ser identificadas e descartadas dentro de um programa de melhoramento. Então, o efeito da endogamia, né? Também é observado em humanos, em animais, né? E vegetais. No nosso caso, vegetais. Em humanos, a consanguinidade é um perigo oculto, tá? Então, pode nascer crianças, né? Com alguns problemas, problemas físicos e problemas mentais, tá, pessoal? No caso de ser humano. Aqui mostra um cão, né? Com o defeito nas patas, né? Então, os animais podem nascer com essas degenerações, tá? E principalmente no mental, pessoal. No mental é a parte que pode mais ser afetada, né? Então, em plantas, né? Que é o foco da nossa disciplina. Então, a endogamia é um fenômeno que ocorre universalmente nos reinos animal, né? E vegetal. E suas consequências são imediatas, né? Em virtudes, o aumento da homocicose. Então, quando a gente cruza, por exemplo, em plantas, o exemplo, né? É o reto cruzamento. Então, o que é o reto cruzamento? Eu pego uma linhagem, né? Duas linhas puras, tá? Então, linhas puras, azão, azão, e cruzo com azinho, tá? Sendo que o azão, azão é que traz o gene, por exemplo, um gene de resistência. Então, eu tenho uma planta altamente produtiva que perdeu a resistência. Aí, eu vou cruzar, né? Essa aqui é a produtiva, tá, pessoal? A guazinazin, nesse caso aqui, é um reto cruzamento recessivo. Então, guazinazin é a planta boa que eu vou cruzar com a planta, é o mozigoto dominante para inserir o gene. Então, eu cruzo e vou ter o F1 aqui. Depois, eu vou reto cruzar com esse pai recorrente, que é aquela cultivar boa e altamente produtiva e conhecida dos produtores. Então, eu reto cruzo, tá vendo que eu tô reto cruzando? Eu cruzei com um dos pais. Então, isso pode gerar endogamia, tá? E aí, eu vou gerar o reto cruzamento 1 e depois eu vou cruzar. Então, a gente vai reto cruzar novamente com esse pai que é bom e altamente produtivo, umas seis ou sete vezes, tá? Para que a planta entre a mozigose. Então, é esse perigo oculto aqui de a planta ter a perda por endogamia. Então, né? No reto cruzamento, o objetivo é o quê? É melhorar uma cultivar já existente, tá? Então, nós temos aqui o parental recorrente, que é o A, que ela é adaptada e muito produtiva e conhecida dos produtores. Então, eu cruzo com um parental doador, por exemplo, de um gene de resistência, tá? Mas ele não é uma cultivar boa, mas ele tem um gene de resistência que eu preciso, tá? No caso de resistência aqui. Então, ela vai ser um pai doador do gene de resistência. Então, vou obter o F1 aqui. E vou reto cruzar com o A. Por que o A? Porque ele é o bom, ele é o recorrente, altamente produtivo, conhecido e adaptado. Então, vai recruzar. Então, vou obter o quê? O reto cruzamento 1, tá? Então, a gente vai reto cruzando com o pai, que é bom e altamente produtivo. Esse aqui, o parental doador, a gente só precisa daquele gene, né? De resistência vertical, que é um gene de grande efeito, nesse exemplo que eu estou dando, para resistência a uma certa doença. Então, vou obter o reto cruzamento 1. Então, a gente chama de progenitor recorrente, essa produtiva, e a outra é progenitor doador, que vai doar o gene de resistência. Então, cruzou. Então, o que que acontece? A gente vai reto cruzando e vai obtendo os cruzamentos. Então, eu peguei progenitor recorrente, cruzei com progenitor doador e obtive o F1. Então, o que que é o F1? Ele tem 50%, né? Dos alelos do pai A e 50% dos alelos do pai B, em cada loco gene, né? Lembrando que as plantas têm muitos mil genes, tá? Os humanos também, os animais também. Então, eu vou obter o quê? Então, quando eu faço o reto cruzamento, o primeiro reto cruzamento, o reto cruzamento 1, que eu peguei o quê? Esse F1 aqui, que eu estou passando o mouse, e reto cruzei com, né? O progenitor recorrente, que seria o A, né? Que é o A aqui, que ele é adaptado e produtivo. Então, eu obtive o reto cruzamento 1. E ele tem o reto cruzamento 1, tem 75%, né? Do progenitor A e 25% do B. Tá vendo o tanto que perdeu? Cada um perde 50%, cada reto cruzamento. No reto cruzamento 2, eu peguei o reto cruzamento 1 e cruzei de novo com o A. Sempre eu vou cruzar com essa adaptada e produtiva, tá vendo? Que no final do reto cruzamento, ela vai ter, né? No caso aqui, quando eu chegar no 5, quando eu reto cruzei 5 vezes, cada vez aí fica caindo. Ela vai estar com 99,22% daquela planta boa, adaptada e produtiva, tá? Então, ela vai caindo. Então, no reto cruzamento 1, ela tem 87,5% do A. Depois, no reto cruzamento 2, 93,75% do A. E tá vendo que vai aumentando, ó. Vai aumentando a homozygose, tá? Então, está aumentando a homozygose e diminuindo os alelos do B. Para isso, eles precisam de marcadores moleculares para eles identificar, né, esse gene, se o gene permanece. Porque vai segregando, né? Vai entrando a homozygose e muitas plantas vão perder esse gene aqui de resistência, tá? Então, é acompanhado com marcadores moleculares. Então, aqui, né, cruzou duas linhas puras. Uma A-zinha-zinha significa homozygoto recessivo. Azão-azão significa homozygoto dominante, tá? Dois alelos iguais no mesmo loco. Então, no F1, o que acontece? Então, o F1 é retocruzado com o genitor recorrente em sucessivas gerações, geralmente seis ou sete. Depende da distância genética desses dois pais que foram escolhidos no planejamento desse programa de melhoramento. Então, a cada geração, ele vai reduzir 50% dos gêneros do parental doador. E precisa utilizar os marcadores moleculares. Então, pessoal, em cerca de F6, já está com alta homozigose, acima de 98% de homozigose. Então, ele vai sendo passado do funil. E cada vez ele vai chegando a homozigose. Mas aí chega o perigo oculto da perda por endogamia. Então, precisa selecionar. Então, o esquema geral de retocruzamentos. Então, aqui eu tenho um genitor recorrente, que é o cinza, uma planta conhecida, altamente produtiva, conhecida dos produtores e adaptada naquela região. Então, se perdeu a resistência, o programa de melhoramento pode pegar ela. Não precisa mudar de nome. Só vai retocruzar e inserir o gene novamente, de interesse. Um alelo de interesse pode ser de resistência. Eu vou dar um exemplo de resistência, doenças. Então, ele inserir o genes vermelhinho aqui. Então, F1, 50%. E, então, vai obtendo os retocruzamentos. Então, com a ajuda dos marcadores, vai saber se ele carrega aquele alelo. Porque aquele alelo precisa ser conhecido. Precisa saber em qual cromoção ele está e qual é o alelo. E lembrando, pessoal, que o alelo é visto após genotipagem. E aí, a gente consegue ver o alelo. E ele não é lido, é número. Números em pares de base. Então, aqui no retocruzamento 4, ele já está cerca de 96,8 ou 9 de homozygose. E carregando o alelo de resistência. Outra coisa. Então, o genitor recorrente deve ser elíte. O que é elíte? É uma cultivar boa de um programa de melhoramento. Já pronta. Então, dentro dos melhoramentos, eles mantêm essas cultivares. Eles lançam muito. Ficam outras prontinhas para lançar ou para serem trabalhadas dentro dos programas de melhoramento. Então, o que é a depressão? Então, essa depressão, ela ocorre o quê? A perda de vigor. A perda de produção. A produtividade. A altura de planta. Então, as plantas ficam pequenas. Pouco produtivas. Então, devido à ocorrência de alérgios recessivos em homozygose. Então, nós temos o exemplo aqui. Então, se a gente deixar a planta colher semente de uma geração F1, né? Então, mostra aqui o F1. E se eu pegar a semente dela e plantar novamente, cada vez ela vai reduzindo. Seja em tamanho, seja em produção, seja em tamanho de espiga. Seja em número de grãos por espiga. Seja em número de espiga por planta. Então, ele vai perder, tá? E isso não é desejado. Então, essa depressão por endogamia pode acontecer em plantas alógamas e autógamas. Não só em milho, né? Em milho ocorre. É mais fácil de entender. Mas também ocorre em outras, né? Em cebola, em alógamas, em pimentão, em tomate, tá? Em arroz, tá? Então, essa depressão, né? Devido a essas diferenças de ser feitos entre as espécies. Então, quais que são as consequências da endogomia? Então, nos programas de melhoramento, precisam-se deixar formar as linhagens, tá? Que nessas linhagens, eles vão lançá-las como variedades. Ou, então, eles vão usar essas linhagens para produzir os milhos híbridos. Seja simples, duplo ou triplo, tá? Então, essa consequência da endogomia. Segundo o Alarte, 1971. Redução do tamanho da planta. Diminuição do vigor da planta. Redução da fecundidade. Taxa de fecundidade das espigas de milho, né? Que é a parte feminina, daqueles cabelos de milho, da boneca do milho ser fecundada. Redução no rendimento de grãos, né? E de peso. Maior o número de indivíduos defeituosos. Então, pode ter indivíduos defeituosos. Então, tudo isso, não só indivíduos defeituosos, tá? Então, reduz o tamanho, o vigor, a fecundidade e o rendimento. Então, aqui um coeficiente de endogamia em 10 gerações de autofecundação. Autofecundação, quando ela deixa a planta cruzar com ela mesma. O pólen da mesma planta, por exemplo, o pólen do pendão do milho, fecundar a espiga na mesma planta, tá? Então, isso é uma autofecundação. Então, a cada vez vai perder 50%, né? Em cerca de F6, vai estar em torno de, acima de 98% de homozygose. Então, os alérgios em homozygose, tá? Seja azão-azão, ou seja, homozygoto dominante, ou homozygoto recessivo. Então, ele vai caindo, né? Lembrando que em F1, ele tá 100% heterozygoto, tá? Azão-azão, heterozygoto. E a cada retrocruzamento, ele vai perdendo 50%, tá? Então, por isso que chega rápido, tá? Então, é isso aí que ocorre. Então, o que é a linha pura? Então, a linha pura é toda descendência por autofecundação, quando ela cruza com ela mesma, de um indivíduo homozygoto, tá? Então, ela vai, a descendência de um único indivíduo. Então, a partir de F6 ou F7, não há mais segregação, não está mais segregando, tá? A diferença é devida ao ambiente. Então, se tiver alguma diferença, é ambiental. Aqui é um exemplo de um pé de soja. Mas, então, lembrando que a linha pura é em qualquer espécie, tá? Ela pode entrar em homozygose. Então, seleção individual de plantas autógomas com características fenotípicas semelhantes, tá? Então, essa seleção individual precisa ser individual, né? Nas plantas autógomas, tá? Que entrou, que vai entrar, né? Que após mais ou menos F6 ou F7, ela já está em uma linha pura. Então, quando ela está em homozygose, ela é chamada de linha pura. Então, nesses estudos, né? Que eu já mostrei no slide anterior, ele vai caindo, né? Ele vai caindo na altura de plantas e na produção também, tá? E pode ter elementos, né? Plantas com defeitos, né? Plantas não desejáveis. Então, esse cruzamento de linhagens, quando ele perde, né? Está muito pequenininha, não está produzindo bem, precisa restaurar. Como? Cruzando, tá? Então, no plantio de sementes híbridas F1, né? O que acontece? Se eu comprar semente de milho híbrido e plantar, né? Vai ser no primeiro plantio, quando ela germina, vai dar plantas homogêneas e altamente produtivas. Lembrando que se eu comprar semente de milho híbrido, é a mais cara que tem. Ela deve ser plantada com alta tecnologia, né? Para que ela responda em produtividade, tá? Então, boa calagem, boa plantar com a irrigação adequada ou no período chuvoso adequado, para que ela venha a responder, né? Que o fenótipo é igual ao genótipo mais ambiente. Então, o ambiente e os tratos culturais vão interferir nessa produtividade. Então, o plantio de sementes F2 vai segregar. O plantio de sementes F3 vai segregar e cair e vai ter esses efeitos depressivos aqui de endogamia. Ok? Então, esse é o que significa endogamia. Depois eu farei outro vídeo mostrando o que é a heterose. E aí E aí